Nutricionista, você sabe como suplementar ferro? Realmente a suplementação de ferro é um desafio pra você? Seu paciente relata que não consegue aderir à prescrição por conta do desconforto que a suplementação causa? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar como suplementar ferro na prática. Mas vamos recapitular um pouco antes. O ferro, ele está presente em processos fisiológicos essenciais como respiração, produção de energia, proliferação celular e muitos outros processos. E a deficiência desse mineral, ele pode acarretar desde distúrbios neurocognitivos, fraqueza, cansaço como também anemia ferropriva. Isso aí é uma coisa interessante. Pode haver deficiência de ferro mesmo que não haja um quadro de anemia. Mas como identificar essa deficiência? Bom, a falta de ferro, ela pode ser indicada por sinais e sintomas que eu citei antes, mas uma investigação é necessária para atestar que realmente existe uma deficiência. E algo muito importante no cruzamento desses dados é identificar se o seu paciente é predisposto a ter deficiência. Por exemplo, há um histórico de anemia? É uma paciente que menstrua e tem um fluxo menstrual muito intenso? É um paciente que, por exemplo, exclui algum grupo alimentar, como veganos? Ou até mesmo foi feita uma avaliação detalhada, como polimorfismo genético? Mas Ana, como que eu vou identificar essa deficiência através dos exames? Olha só, o biomarcador mais sensível e específico para testar a deficiência de ferro é a ferritina cérica. Os valores ótimos da ferritina cérica são aqueles que estão no mínimo 40, o ideal ali próximo a 100. Outros indicadores também podem ser utilizados, como a hematócrita, a hemoglobina, o ferro cérico, a saturação de transferina. Mas olha só, Nutra, aqui eu chamo a atenção por um detalhe. Ferritina baixa pode indicar a deficiência de ferro, ok. Mas a ferritina alta pode ser tanto pela sobrecarga de ferro quanto o indicativo de inflamação. Sendo que a sobrecarga de ferro, ela representa a maioria dos casos. Tá, Ana, ok. Identifiquei a deficiência de ferro. E agora, como que eu faço a suplementação? Primeiro, o que a gente tem que pensar? Não adianta somente prescrever a formulação. É preciso assegurar que o paciente vai conseguir aderir à suplementação. E por que eu estou falando isso? Algumas vezes, a ineficácia na correção da deficiência de ferro, ela ocorre porque o paciente apresenta efeitos gastrointestinais durante o uso. Isso reduz a tolerância e a aderência ao tratamento. O paciente para de tomar ferro. E por esse motivo, eu vejo muitos nutricionistas frustrados por não conseguirem minimizar esses efeitos e acham que não conseguem prescrever uma suplementação que o paciente consiga tolerar. Por isso, eu quero te falar que eu vou te ajudar nesse vídeo com instruções para você aplicar hoje e que vão favorecer o aumento da biodisponibilidade de ferro e a redução dos efeitos gastrointestinais com a suplementação. Mas antes, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você recebe um alerta assim que o novo conteúdo é publicado. Vamos para as 10 dicas para a prescrição do ferro. Primeiro, para a correção da deficiência de ferro, suplemente de 30 a 45 miligramas de ferro elementar, o ferro puro. Ferro elementar, então, é a dose pura a ser prescrita. Para a maior eficácia do tratamento e redução dos efeitos adversos, suplemente em dias alternados, o dobro da dose. Dosas elevadas de ferro oral são prejudiciais, visto que não há aumento da fração de ferro absorvido e pode causar desconforto gástrico, constipação, irritação, inflamação e disbiose. Portanto, não ultrapasse os 45 miligramas. Até porque essa é a dose máxima que nós nutricionistas podemos prescrever. E nem sempre a gente vai conseguir corrigir a deficiência. Nesse sentido, a gente vai precisar indicar para o médico para que realize uma suplementação, por exemplo, uma correção da deficiência por via endovenosa. O período de suplementação é de 3 a 6 meses. E depois desse período, reavalie os exames para verificar se houve ou não a correção da deficiência. O horário também é interessante ser suplementado pela manhã. O aumento circadiano da eticidina plasmática, que é uma proteína que favorece a absorção do ferro, ela está elevada na parte da manhã. E evite suplementar ferro com vitamina C. Sim! Se você associar, opte por vitamina C revestida. Principalmente se esse paciente tiver alguma doença inflamatória intestinal. Isso porque vitamina C, que é uma vitamina antioxidante associada à metade de transição quanto ferro, a gente pode aumentar o estresse oxidativo em nível intestinal. E prefira sempre formas químicas que são mais biodisponíveis e apresentam menos efeitos adversos, como ferro crelato, ferro lipossomado, ferro sucrossômico, sômico, ferro bisglicinato. Então você viu aqui nesse vídeo como identificar uma deficiência de ferro e como suplementá-lo de uma forma mais biodisponível e reduzindo os efeitos gastrointestinais do seu paciente. O meu desejo genuíno é que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para a evolução do seu conhecimento e principalmente que esse conhecimento seja aplicado. É o conhecimento aplicado que gera poder para transformar vidas. Dá um like se você aprendeu algo de valor. Um grande abraço!